Eu falei que estava Opa e quando Olha como é isso Olha como é isso Olha como é isso Estava dormindo Na porta de um camaré Pois quando A porta da paz Que eu sinto Opa e quando O que eu sinto É que É a poeta Amando de ser Que eu sinto A porta da paz Eu falei que estava Eu falei que estava Opa e quando Eu falei que estava Eu falei que estava